Pessoal, recebemos a denúncia da SES 4 Pátria Escantular, viemos até o local, encontramos o cachorro, o cachorro tá nessas condições e já trouxemos aqui pra mesmo pra clínica, né Mari? Isso, a situação dela é bem grave, pessoal. As doutoras vão explicar um pouquinho pra vocês do quadro dela. Então, a Frida, como a gente colocou no anezinho dela, infelizmente tá um caso bem grave, tá? Ela tá provavelmente com sarro, a gente vai fazer um raspadinho de pele, não dá pra gente avaliar bem certinho o que tem aí. Temas da quipústula com sangue, um animal bem crônico, provavelmente há algum tempo já supermitido a essas lesões de pele. Ela tá bem anêmica, provavelmente pode ter alguma doença também inclusa nisso, não só a questão de pele. O sangue dela a gente coletou agora um pouquinho, tá bem, bem em transfusão, provavelmente já talvez faça até uma transfusão. Então, é um caso bem grave mesmo. É isso então, pessoal. Quem puder ajudar, a SES, porque esse animal previsto vai ficar muito tempo e queimado, né? Vai, vai demorar. Vai, provavelmente precisa de transfusão de sangue e o tratamento vai ser bem longo. Isso, o doutor tá identificado, não estava no local, mas a gente vai trabalhar pra responsabilizá-lo pela prática de maus-tratos. Tem.